Este ano, só o e-commerce pretende faturar 7,1 bilhões de reais, segundo a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico. Outra pesquisa, Dimefield, apontou que 41,5% dos entrevistados pretendem comprar neste período, mesmo estando apertados. Destes, 27% pretendem comprar nessa semana, né, e 25,1% no dia. Mas, sair dando desconto por aí, pode não ser uma boa ideia, principalmente para quem oferta serviços. E é sobre isso que eu vou conversar agora com a designer e estrategista de marcas, Ana Mar Lima. Ana Mar, bom dia, seja bem-vinda aqui ao Jornal da Cidade. E já conte aí para a gente, né, o que um empreendedor precisa ter em mente na hora de participar de uma promoção como a Black Friday. Oi, Laís, bom dia, tudo bem? Então, a Black Friday, ela costuma ser uma tática que pode ser uma faca de dois gumes, né, para muitos empreendedores. Isso porque reduzir os preços pode acabar aumentando as vendas a curto prazo, né, realmente acontece, só que ao mesmo tempo, quando a gente reduz esse preço drasticamente para poder acompanhar esse período de Black Friday, que é conhecido justamente por esse desconto, né, que é muito agressivo, isso acaba diminuindo a percepção de valor do teu produto ou do teu serviço. Quando a gente fala de produto, é algo que até fica mais negociável, porque o produto a gente tem como estocar, tem como ter uma margem de negociação. Agora, o serviço é complicado, porque o serviço a gente está vendendo a nossa experiência, o nosso tempo. Então, é algo mais delicado para se tratar numa Black Friday. Principalmente em questão de, por exemplo, matéria-prima, né, Ana Má? Você, por exemplo, que trabalha com produto, você consegue, às vezes, buscar uma matéria-prima mais barata para conseguir ofertar aquele desconto e no serviço não tem isso, por exemplo, você não tem como baixar o valor de uma graduação que fez, de um curso que a pessoa fez, não tem como fazer isso, né? Exatamente. Tudo é repertório e tudo é experiência, né, diferencial que você vai agregando aí na sua carreira ao longo da sua trajetória. Só que aí como é que faz, né, Ana? Eu presto serviço, ou então até vendo produto e eu não quero entrar nessa guerra de preço, só que eu quero participar da Black Friday, eu quero fazer alguma ação para poder aproveitar essa época. A gente consegue pensar em estratégias alternativas para você conseguir participar dessa campanha sem entrar nessa disputa por preço. A base dessas estratégias sempre é trazer valor, né, para que o cliente, ele veja que ele teve ali uma condição especial em troca de um valor que foi agregado a mais. Então, a gente pode pensar, por exemplo, em criar uma oferta especial que seja exclusiva, né, ou limitada para algum serviço de entrada que você tem ou para algum produto de entrada, que geralmente é aquele produto que o cliente, ele compra primeiro, né, pode ser mais barato, pode ser mais acessível, mais fácil dele comprar no primeiro momento. Então, você olha para o seu portfólio de serviços e localiza ali aquela oferta. Então, vamos dizer assim, um salão de cabeleireiro, que tem ali uma hidratação ou um corte de cabelo, que geralmente é o que o cliente compra primeiro nesse salão. Ele pode pensar em uma oferta especial naquele serviço específico, entendeu? E só dá para fazer isso quando você conhece bem o seu negócio, né, Ana Má? Exatamente, as suas soluções e também a jornada que o teu cliente percorre, né? O que ele compra primeiro, o que ele pode agregar àquela compra, qual é o teu serviço ou o teu produto mais prêmio, porque aí você consegue escolher estrategicamente quais deles, né, quais as suas soluções que vão ser mais interessantes para você conseguir criar ali uma promoção, uma campanha em cima daquilo. E tem também muitas pessoas, né, Ana Má, que participam da Black Friday, porque os seus concorrentes estão participando e acabam baixando demais os preços, como a gente costuma falar, né, nos bastidores, se prostituindo naquele mercado. E o ideal é não fazer isso, né, é vivenciar a Black Friday de uma maneira segura, financeiramente para o negócio, né? Realmente, e também de forma estratégica, né, porque a Black Friday, ela é uma oportunidade não só de você trabalhar a fidelidade dos clientes atuais, que a tua marca já tem, como também de conseguir novos clientes. Então, você pode, por exemplo, tentar emplacar algum programa de fidelidade, se o teu serviço for de recorrência, né, você, em vez de fazer uma oferta especial em uma solução, você criar ali um pacote de ofertas que ele vai estar comprando recorrentemente, então já criar ali um programa de fidelidade. Ou você, por exemplo, essa oferta que eu falei, a estratégia que eu falei de criar algo com a oferta de entrada, seria para novos clientes, né, para eles poderem conhecer a marca. Essa de fidelidade serve para você conseguir emplacar o programa de fidelidade com o cliente, e também tem a questão de, você sempre pode se aliar a parceiros estratégicos, então, de repente, alguma outra marca não se identifica com a atoa, você pode juntar e oferecer um pacote de serviços em conjunto, né, você pode criar ofertas personalizadas para os teus clientes, de acordo com o histórico de compras anteriores dele, então, vê aí o que aquele cliente gosta e personaliza, né, uma oferta especial para ele. Tudo isso vai agregando, né, camadas de valor na tua marca para que ela vá se diferenciando no mercado, porque não adianta você passar o ano inteiro construindo uma percepção de valor para a tua marca, e aí, quando chega nessa época da Black Friday, você joga tudo fora e vai lá para os descontos, né, recorrer aos descontos para poder entrar nessa onda. E, assim, em resumo, tem como participar da Black Friday sem sair dela com rumbo, né, só ter cuidado, se organizar, e também não fazer as coisas de última hora, né, Anamá, porque a gente sabe que tem muita gente que não se planeja, não se organiza, aí, nessa semana, que vê todo mundo botando promoção, vai lá e cria uma promoção do mais absoluto nada, né? É, realmente, porque quando o cliente vê quando algo é bem planejado, né, então, geralmente, a gente recomenda trabalhar em antecipação de pelo menos um mês, porque é tempo de você planejar a comunicação, integrar tudo com os teus pontos de contato, né, então, se vai ter alguma coisa no Instagram, se vai ter alguma coisa na loja física, se você tem um site, se você tem um e-commerce, a gente consegue deixar essa campanha o mais alinhada possível para que cada ponto de contato que o cliente tenha com ela, ela seja a mesma, porque eles também passam confiança, né, então, a Black Friday, ela é o momento das marcas fugirem do tipo de abordagem de desconto agressivo, né, focar em agregar valor, para também fortalecer as vendas, claro, mas, principalmente, fortalecer o relacionamento dela com os consumidores e a percepção de valor da marca a longo prazo, que é essencial. Perfeito, Anamá. Então, olha, eu torço bastante que as pessoas que estão nos acompanhando, os empreendedores, principalmente aqueles menores, né, que eles consigam pegar essas dicas, essas orientações, e, principalmente, aplicar também no fim do ano, né, porque a gente sabe que depois da Black Friday já vem esse aquecimento de Natal, ano novo, férias, então, tem que se organizar, se planejar para poder dar tudo certo. Exatamente, inclusive, teve uma pesquisa que eu estava lendo que disse que os consumidores estão procurando a Black Friday mais para repor estoque de produto ou serviços que eles já fazem, mas que isso não vai influenciar nas vendas de Natal, né, então, os consumidores não estão procurando na Black Friday presente de Natal. Então, tem aí a oportunidade de explorar também o Natal com essas mesmas estratégias, só adaptando para a data, né, então, toda a campanha que surge, assim, de Black Friday, Natal, Verão, é um momento para a gente inovar na nossa marca, né, pensar em estratégia inteligente, para a gente conseguir colocar ela numa posição que vai fortalecer o nosso posicionamento. Perfeito. Ana Mar, muito obrigada, tá? Desejo aí sucesso para você que também trabalha com serviços nessa semana de Black Friday e que para todo mundo que está nos acompanhando que eles consigam captar essas dicas. Muito obrigada e até a próxima. Obrigada, Laís, foi um prazer. A gente conversou agora com Ana Mar Lima, que é designer e estrategista de marcas.